A floresta amazônica possui mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Em cada cantinho dessa densa mata se esconde um segredo, uma riqueza natural. Muitos já descobertos, como a silvinita ou nióbio, minerais existentes no subsolo amazônico. Ou mesmo plantas e ervas medicinais, todas saídas dessa rica flora. Segredos, só conhecido por aqueles que vivem e habitam a floresta. Os povos indígenas, os caboclos e também nossa gente, moradores das cidades da região. E foi em busca de um desses segredos que nossa equipe desembarcou em Cruzeiro do Sul, cidade acriana às margens do rio Juruá. Está localizada bem na divisa com o estado do Amazonas, na região oeste, a cerca de 710 quilômetros de Rio Branco. É nessa parte da floresta que vive um pequeno e delicado animal. A rã Filomedusa Bicolor, conhecida também como Cambô ou Campu, um réptil que possui uma secreção poderosa, muito usada pelos índios da região do Alto Juruá e também pelo homem branco. O veneno, segundo relatos, serve para curar a panema, que em tupi significa indivíduo azarado, infeliz. Essa espécie da filomedusa Bicolor, como tem esse ritual todo, o pessoal usa, os indígenas usam, já tem várias pesquisas sendo desenvolvidas, já foram desenvolvidas várias pesquisas. Aí descobriram 20, 30, 40 substâncias diferentes, novas para a ciência. Dentro dessas substâncias tem algumas das substâncias que são analgésicas, muito fortes. Tem várias coisas, anti-inflamatório não, pelo que eu andei lendo, pelo menos que não, mas tem vários princípios contra micro-organismos. Então ele realmente atua contra alguns micro-organismos, então tem a capacidade de interferir no sistema imunológico das pessoas. Mas ele também teria algumas substâncias que seriam equivalentes, bem mais fortes, do que a morfina, por exemplo. Só que o pessoal ainda não está conseguindo trabalhar isso, de maneira a separar essas substâncias e fazer com que essas substâncias tenham uma aplicação farmacológica ainda. Então a coisa ainda está sendo trabalhada. Foram os índios os primeiros a conhecer o Cambô. De acordo com o congenio do dos Santos, neto de índios Catuquina, o conhecimento da rã veio através de uma visão. Quando foi recebido, a tribo Catuquina, o povo Catuquina, o povo indígena estava passando por uma doença forte, de preguiça, o povo estava desanimado, e os remédios que o utilizavam não estavam conseguindo curar. Porque antes ele só até conhecia remédio de plantas, folhas, raízes. Não tinha um remédio de animal, não utilizava. Então o pajé bebeu a ayahuasca e foi para o mato sozinho pedir. Veio o grande espírito para ele e apresentou para ele essa rã, a maneira de tirar, a época certa de tirar, o jeito de fazer. E falou para ele que ia curar aquele mal e todo o mal que aparecesse na tribo. Porque antes nem tinha, não tinha doença, não tinha... Aí ele trouxe e fez e curou. Antes de entrarmos na mata em busca da filomedusa bicolor, resolvemos experimentar e sentir os efeitos da vacina do sapo. Em Cruzeiro do Sul, procuramos os irmãos Genildo e Ivanir, que mantém uma associação de tradições indígenas. Eles são netos do seringueiro Francisco Gomes, que viveu com os catuquina e aprendeu as formas de uso e aplicação do cambo. Ele foi o caboclo que trouxe essa cultura para os brancos. Antes era conhecido só nas aldeias e tinha a utilidade que a gente tinha para a saúde também. Mas a maior utilidade era para tirar panema, né? Panema é quando a pessoa está com preguiça, está com baixo astral. Em 95, ele trouxe para os brancos, né? Ele apresentou para os brancos, assim, e foi descobrindo os efeitos terapêuticos dele, né? Com quem ele aprendeu? Com os catuquina, os índios catuquina, né? Com um grande pajé que já morreu há bastante tempo, passou para ele. E ele trouxe para os brancos, né? Foi aplicando em alguns amigos e foi descobrindo que servia para outras coisas, além do conhecimento que tinha na aldeia, né? Bom, aí tu já diluiu. Agora aqui a gente vai... É, geralmente é em pé, a pessoa fica sentada. É, aí depois você senta. Pode armar uma rede para ele. É na rede. É na rede. Tá certo. Eu não vou... Eu estou nervoso. Então, Genildo, agora eu estou aqui, preparado, né? Aí ele vai ter uma reação, né? Qual é a reação, assim? A gente coloca, por os pontos, né? Quando coloca imediato, ela ativa a circulação. Você vai sentir um calor forte no corpo, né? O corpo vai ficar bem vermelho, vai sentir o corpo quase que inchando, porque a circulação está... Aí depois vai sentir ânsia de vômito. Dá vontade de vomitar. Pode suar também bastante. Pode sentir um pouco tonto. Eu vou tirar a camisa porque vai apertar a circulação. Vai apertar. E na definição de pontos, Genildo, quantos pontos... É você que define quantos pontos a pessoa vai receber? É porque a gente faz um tratamento, né? As pessoas que têm palhação de saúde, a gente faz um tratamento de três doses. Um espaço de 15 dias a um mês de uma para a outra. E a primeira dose, para o homem, a gente começa com sete pontos, e a mulher com cinco. E depois a gente vai aumentando. Só pode ser número ímpar. Nove, sete, nove, onze. É bem superficial, né? É bem superficial. Aqui é só... Você está já aplicando o primeiro, né? É. O efeito é quase imediato. Eu vou tentar aqui relatar até enquanto eu conseguir, tá? Realmente já começa a aquecer. A cabeça... Calor muito forte. Batimentos aumentam mesmo, finalmente. Batimentos aumentam mesmo, finalmente. Passados poucos minutos, o efeito aumenta. Não aguento ficar mais sentado e vou para a rede. Começo a passar mal. Depois de alguns minutos, melhoro e volto ao salão. A sensação agora muda. É de bem-estar. E você vai voltando aos poucos. A sensação vai passando. Depois de sentir os efeitos do veneno, é hora de entrarmos na mata e procurar a filomedusa bicolor. Como você vai ver daqui a pouco. No dia seguinte à aplicação da vacina, voltamos à sede da associação. Dessa vez, para encontrarmos com Ivani dos Santos, que vai nos guiar pela floresta em busca da filomedusa bicolor. Por que esse é o melhor horário da gente ir procurar o sapo de noite? De noite? É. É que facilita, mas para pegar aí é o habitat dele à noite, né? É onde... À noite que ele canta, né? A gente pega ele quando ele está cantando. O asfalto fica para trás. De agora em diante, a estrada é toda assim. O dia vai chegando ao fim. Bom, agora são seis e dez. A gente já estava... andou o quê? Uns quarenta minutos? Isso. Quarenta é uma hora, né? Uma hora. Uma hora. Agora o jipão fica aqui. Agora a gente vai ter que ir a pé. Ivani, mas quanto tempo a pé, você acha? Uma hora e meia. Uma hora e meia a pé. Sim. Conforme vamos entrando na mata, a escuridão aumenta. Quer comer? O nosso caminho, o escuro e essa pequena cobra coral, que passa calmamente bem ao nosso lado. A gente parou na metade do caminho. Ainda tem mais quanto tempo? Meia hora? Não dá meia hora. Deixa eu ver se não saiu. Era seis e doze. Agora cinco para as sete. É, não é nada fácil não. A gente vai achar esse sapinho. Tem que caminhar muito. Aqui a gente parou para comer, pegar um engalho ali. O Ivani está pegando um engalho para a gente comer um pouco. Mas é... Essa é a Amazônia. Enquanto comíamos, fomos surpreendidos por alguns moradores do local, que curiosos com tanto barulho, vieram ver o que era. Aproveitamos para conversar e saber como vivem. Isso aqui, o que é que é? A Amazônia ou a Amazônia? Ninguém sabe o que é isso, não. Rapaz, aqui... O Regina vem aqui, que é o representante de nós, né? Ele vem aqui e diz que isso aqui é uma área... Uma área... Fundiária. Fundiária, né? Não tem... Aqui o Inca, ele é representante, né? Ele vem aqui só olhar, né? Mas nós aqui não tem assentamento do Inca, nós não tem comunidade. Não tem nada. Não tem nada. Nós vivemos aqui que nem um caboclo esquecido. Só tem um voto. Quando é tempo de voto, aí todo mundo chega, né? Aí não tem condição, hein? Quanto famílias você diz que tem para cá? Rapaz, aqui onde nós moramos mesmo, aqui acho que tem uns 40 e poucas famílias. Mas seguimos nossa jornada. Ainda falta muito até o local onde vamos tentar achar a rã. Bom, a gente acabou de chegar aqui no local onde a gente vai dar uma pousada aqui. E daqui a gente vai procurar o cambo. Na hora que a gente saiu lá, eram 6 e 12, 6 e 1 quebradinho. Agora são 8 horas e 8 minutos. Esse tem uns 45 minutos, hein? Renderam? Não renderam, não? Já está com 8, 5. Eu achei que era menos. Era menos? E agora, mãe? Como é que a gente faz? A gente espera? Fica ouvindo o canto deles? Como é que é? Nós vamos esperar um pouco aqui se eles vão cantar hoje, né? Porque não é todo dia também que eles cantam, não, né? Agora é esperar. Já falta 5 para as 9 horas da noite. A gente já está aguardando a cerca de uma hora e até agora nada. A gente vai continuar aqui se a gente acha o sapo cambo. Com pouco mais de uma hora de espera, ouvimos os primeiros coaxados. É hora de preparar o fogo e a armação onde vamos prender a rã. Ivani faz a primeira investida. Ela fica nas árvores, às margens de lagos e igarapés. Uma pequena busca e ali está a esmeralda da floresta. Com todo o cuidado, Ivani pega a primeira e começa a retirada da resina. Na verdade, ela é uma rã, não é um sapo, né, Ivani? Você vê aqui, olha, tem todas essas ventosas que ela gruda. E ela fica, você falou que ela fica até no alto das árvores, nas copas, né? E ela é bem alta, né? Ela sobe. Aí em cada período do ano, né, fica... Não, é extremamente delicado. Então, bichinha, vai lá. Que é o lugar ali na floresta. Que é o lugar ali na floresta.